Bom, meus amigos, hoje o negócio é o seguinte, mano, ontem, ontem, ontem teve live, tá tendo live todos os dias aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, mano, se inscreva, vídeo todo santo dia, tá bom? Aqui tem vídeo às 11 horas da manhã e às 17 e também tem o meu canal de live que tá aí na descrição, onde eu tô fazendo live praticamente todos os dias, beleza? Gente, é o seguinte, no último episódio eu fiquei sem fruta, no último episódio eu não tinha uma frutinha, eu, na verdade, eu tinha, só que vocês viram no meio, enfim, mano, é uma rorelha louca, Vai lá no outro vídeo pra vocês darem uma olhada e basicamente hoje eu estou de chopp, e mano, na loja tá com mola, e mola é um... E, mano, por isso eu falei, cara, tu fique... Ô, que aí, meu querido, como é que você tá? Então, fiquei sabendo que você ganhou uma light, vamos dizer que entre aspas, né, graças a mim É, graças a você eu ganhei a lightzinha, mas... É porque foi uma pessoa lá da live que acabou lançando pro Tufique, então agora ele tá com lightzinha E Tufiqueation? Oi! Você tem grana pra rodar ali, o Roda Roda Jiquiti? Mano, eu tenho, eu tenho 33 mil aqui, acho que dá pra girar algumas vezes 33 mil, eu tenho certeza? Aham, é, então... Aham... Eu, é assim, eu acho que não dá não Quanto que falta? Falta 3 mil 3 mil mesmo? Aham, 3 mil, é, 3 mil, falta 3 mil Deixa eu ver quanto que uns macaquinhos desses dá de live Eu acho que se eu pegar um balde de diamante dá Ah, qualquer coisa depois a gente vai, mano, eu vou rodar aqui E vamos ver se vai dar certo, mano, comprei O que que vem? O que que vem? Fruta do Fum? Eu acho que isso aqui é bom, mano, independente do que for, é melhor do que eu tenho Deixa eu ver É a fruta do Fum, mano, comi Ah, é, da fumaça É, meu querido, eu te desejo uma boa sorte agora, viu Por quê? Por que você me desejou? É que assim, essa fruta não é tão boa Essa fruta não é das melhores, assim, entendeu? Ah, mas, ó, 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 cadê você? Oi, ó, vai ficar nisso daí, ô Você falou mal da fruta? Não, mas ela é ruim mesmo Tadinha Só porque ela é indefesa Não, é porque, tipo assim, comparado com outras É, porque eu peguei também a fumaça, eu usei ela alguns dias, entendeu? Eu não gostei muito, não Nossa, ela, de fato, ela... Você chegou a opar a maestria dela inteira? A maestria dela é bem barata, não é? É, é 50, você já termina ela Então, eu acho que eu cheguei na segunda só Na do Fum? Isso, é na do Meio, na do Meio É porque tem três, não tem três? Tem quatro, aí tem a do Voo Ah, eu cheguei na terceira, eu cheguei na terceira... Não, é, na segunda, na segunda Porque a do Voo não conta Porque, tipo, eu já libero automático Bom, tu fica... Vamos fazer o seguinte, então Ah, você não... Poxa Você consegue ir lá pra Skypiea? Skypiea? É Então, com a Light é meio complicado Não, é só mirar reto aqui, ó Cadê, cadê Carme, deixa eu subir Onde é que é a Skypiea? Reto aqui, ó Retinho? Eu acho que eu consigo, então Bora Vai pra lá Ihuuu Bora, moleque doido Nossa, ele já tá chegando, já É aí que tá o problema Agora, mano, eu acho que você vai ter que tentar subir sozinho Sabe por quê? Hã? Porque agora que eu me lembrei Que eu não tenho nada pra explodir a porta lá pra tu Eu ia falar pra tu vir aqui pra Skypiea Que eu pegava os baúsão lá Agora ferrou Nossa Como é que eu vou subir agora? Uai? Você não é o brabo do rolê? Hum, eu não sou brabo, não Mira a Light pra cima E vem igual um meteoro Ou ao contrário Ai, calma É porque... Não! Nossa senhora A Light, ela bateu no negocinho Ai, eu caí tudo Não é possível uma burrice dessa Uma burrice Nossa, mano A fumaça... É É Ó, já umpei um pouco da maestria dela Pum, ok Dei ma... É E qual que você tá desses dois aqui, João? Ô, tu fique Oi E se eu te falar aqui, mano Maestria 50 já Quê? É Não é possível Deixa eu ver aqui 50? Nossa, não Mano, que fruta ruim, ô tu fique É, então Te falei, né Te falei Tipo assim Ela não é das piores, né Porque, mano Na verdade, ela é bem Não, na verdade Ela é muito ruim Ai, a minha esperança Tá em você, tu fique Por que nem mim? Ah, é verdade A minha fruta, né Não bode suas fichas em mim, João Cara, se você... Pera aí Deixa... Eu vou embaixo E eu deixo você matar Alguém, mano Já vai te dar a grana o suficiente Cadê tu? Então, eu tô aqui Sabe onde você explode? Tipo, aqui, aqui atrás Aqui, aqui, ó Aqui, ó Vem comigo aqui, ó Aqui tem um baú aqui Não, vem cá, vem cá Mata aqui, é mais fácil Acho que eu já consegui o dinheiro Carma aí Eita Eita preula É, eu arrasto o maluco comigo Calma aí, calma aí Fica longe Não, não chega Não, fica longe Tô longe, tô longe Deixa eu ver Pode ir Pera Acho que eu vou matar ele Não, não vou não Esse meu sabre dá pouco de... Ai, foi Errei Ah, mas eu sou uma mula Como é que eu erro o negócio? Mas eu falei pra você esperar Agora pode atacar Vai, ataca Vem, inimigo Toma Ih, gostei, gostei Tá, ganhou quanto de mono? Tem um mono insuficiente já? Tem, agora eu tenho Agora eu tenho mono insuficiente Então vamos pra lá Pelo amor de Deus, velho Me dá uma fruta boa É, você se você quiser É mais fácil você se matar É, vou me matar É mais fácil também Ai, vai Eu tô com uma fruta que eu perco Nossa, mano Eu achei quando eu vim ali Eu falei Hum, consegui coisa boa, hein Consegui formada E se vier uma dragon? Eu, eu, eu acho meio impossível Mas se você quiser É sua Eu não vou te Tipo assim É se você quiser me dar, entendeu? Tô te pedindo esse favor De coração Pode ir, pode girar? Calma, pera, pera Que eu tô chegando Vixe, beleza, beleza Ai, eu tô ansiosinho Tô ansiosinho Pera, me dá uma segurada Que eu tô indo Tô, tô voandinho aqui Tá voandinho? Tô esperando É, um passo cada vez Um cada vez de cada passo Nossa É, ossada, hein Essa, mano O pé é lá rapidinho Tô fazendo a mandinga Divina dragon Ó, cheguei, ó Ó, nuvenzinha fina Pode ir? Pode Três, dois, um Ai, eu tô com o olho fechado, mano Quando você pegar O quê? Não foi a dragon Mas foi uma boazinha Que eu e você já teve Ah, o quê? Gelo? É Ah, sorte aí na nossa Ah, melhor que essa daí sua Fala tu Ah, mas eu queria uma nova Mano, quanto que eu já tô da de gelo? Pera aí A maestria da minha gelo é 316, tu fica Quê? É Não, bate em mim não Bate em mim não Que eu já tô negoçado Então, o problema da gelo é que ela não consegue voar, né? Não Esse aqui é o The Big Problem É, então, tipo, querendo ou não A maestria dela já tá no máximo Tipo, das habilidades, né? Pra desbloquear a habilidade e tal É, eu não tenho que me preocupar mais com nada Mano, não tem outra coisa que a gente possa fazer Porque na loja, o que tá é mola, véi É mola? É Mola é bom? Porque eu nunca O Joãozinho usando o poder Mas na real, uma fruta que eu queria evoluir A maestria dela Dela era a minha light, véi Minha light tá muito fraquinha Minha light ia assaltar o peido Que isso? Aí, ó, consegui me matar Oxi Ué, é pra eu me voltar pra skypear? Ser buga Não sabia que tinha como morrer, não? Tem, você tem que ter os dons Agora, se tu quiser vir pra cá, tu fico Como uma gratidão Eu vou deixar você matar uns personagenzinhos aqui Vai! Ah, moleque doido Eu tô chegando agora, fi Inclusive Inclusive tem algumas coisas que eu quero fazer Hã? Nossa, não é isso daqui Pera, volta aqui, rapaz Joguei o menino longe Qual que você tá? Você tá na mais em cima ou na mais embaixo? Eu tô na mais em cima Mas dessa vez eu consigo te ir e te buscar, entendeu? Não, eu tô aqui já na mais em cima Você salvou o ponto? Não, eu vim voando Cara, é muito roubado a Light pra se locomover Pera aí Cadê o seu? Eu não tô te vendo aqui, não Aqui, ó Tô aqui dentro do negócio Dentro? Aqui, tô te vendo, tô te vendo Oi, bonitinho, manudo Ó, vamos ver se quebra Aí, ó Ih, entrou Veio? Não Ah, aí, vim, vim, vim Tô aqui, tô aqui Ó, o negócio é o seguinte Fica aí em cima desse negócio Não sai daí Tô aqui, tô aqui Não vou sair, não E se eu pegar a missão Não vai ficar mais fácil? Você não consegue pegar a missão Já te expliquei isso, Zemané Fica aí em cima Você tá aí em cima, né? Tô aqui, tô aqui Tô paradinho Tô paradinho Vem aqui, vem aqui Tô chegante Tô chegando Ah, tô aqui Ataca, ataca com seu Z Não chegar perto Não chegar perto Você pode atacar de longe, né? Você sabe disso É só mirar o mouse, né? É Belezinha, vai Tá chegando E se eu colocar um código aqui Do brabo? Aí você vai ganhar Vai, boluto Calma, tô só controlando a situação, fi Ó Falta pouco Você só tem essa da Light? Só tem esse poder? É A do level 40 Eu ainda não desbloquei não De 40 de maestria Falta pouquinho Ô, mas Ô, Joãozinho Podia combinar um negócio E ficar fazendo isso aqui, né? Pra sempre Ah, não sei Pô, eu tô gostando, hein? Ah, eu sei XP fácil Delicinha ficar aqui, viu? É, né, ô, espertinho Você ativeu o dobro de XP aqui pra mim, ó Toma 20 minutinhos de dobro de XP Ó Nossa, caralho Eu juro pra você que eu tava mirando neles Bucou Saiu errado a matriz Ai Se você chegar aqui perto, você vai morrer Não fui sem querer Ai Calma Vai Boa, moleque Que level que você tá? Eu tô 82 agora E a maestria? Maestria tá 56 Ai, liberei Liberei a outra agora Aqui, ó Xombra Agora a próxima maestria é 80 Deixa eu sair um de perto aqui, né? Realmente eu sigo a estratégia Pra não me enferrar Ó lá, uma reunião doida Vai, usa aí Toma Ô Ô, a Light, ela é muito boa, hein? Tá doido Agora que eu já tive experiência com outras frutas Eu dou valor na Light, viu? Pois é Aí, matei Só falta mais um, Fih Uai, deu dano demais Eu não achei que ia dar tanto dano Cara, sabe quanto que eu tiro por espadada na Ice? Hã? 800 Quê? Ai, eu tô tirando 120 Eu tô achando muito Cadê? Tão todos aqui? Tá tudo aí, tá tudo aí Tão doidão atrás de você Olha, só usar Toma Ô Mano Olha Eu vou chegar na maestria da Daquele chute de luz lá Já Quase no level 80 já Nossa Nossa senhorinha Ó Agora é só derrotar eles Que level que você já tá mesmo? Eu tô no level Eu level mesmo Eu tô no 88 E na maestria eu tô no 70 Ó Toma Que isso Ó, tá top demais, Fih Agora se eu opar mais 9 level de maestria Eu já pego outro E o último é de 110 Que é o boladão lá É, é um meteoro É um meteoro Na verdade não é bem um meteoro Isso é uma chuva de estrela Peraí, peraí Segura aí Tô só segurando Tô só segurando Aí, pode usar Toma Ô Já usei o outro E vem Vral e Vral na diagonal Você tá upando a fruta, né? Tô É, tô Aham Tava upando a fruta, sim Não, ele não tava O que você tá upando? Não, não tava upando nada, não Tava deixando aqui, só Aí, agora eu já tô no 93 E a minha maestria tá 78 Nossa, tá uma delicinha aqui, viu? Caralho, gandó E aí, que level? Tô no levelzinho 98, Fih E maestria? Maestria tá 70 Na verdade, tá 87 Ó, acho que a minha dívida já tá mais que paga, hein? Tá, eu acho que deu uma pagadinha Agora eu tô level 100zinho e 90 de maestria, Fih Bom, deixa eu só terminar de fazer essa missão Porque é o seguinte, tu Seguinte Tem uma coisa aqui que eu quero fazer já faz um tempo Que eu não tava conseguindo fazer porque eu tava com a Fênix Eu quero derrotar aquele boss ali, Fedorento Aqui boladão ali do outro lado? Ah, só tem um Fedorento aí Ah, e aquele mesmo Ó, já vou pegar João Paulo Já vou pegar a missão dele aqui 4.800.000 XP, vamos dá, Lê Mas agora eu estou no level alto Eu vou te ajudar a destruir esse Fedorento Ah, e se ele ficar me atacando e você atacar de longe Você pode ficar de boa Olha lá, ó, toma, Fih Ai, ele saiu do lugar Ai, ele fica andando, esse besta Ó, toma Ui, ui, ui Nossa senhora, se um tirinho desse aí pegar animinho já era pra mim Comigo eu ainda aguento um, eu acho Pois é, se pegar animinho já era, Fih Ó, doidão Ai, focou animinho Nossa senhora Pulo carpado triplado, vem Toma Ai, calma Tacou o bicho louco Bom, agora tem o fim, meu parço Ai, me deixou pre... Você morreu pro meu negócio Ai, ai, derrotado, mano Derrotado Eu falei que eu ia derrotar esse praguento Fácil Nossa, eu tô quase chegando na... Na maestria mil Que isso? Que? Na maestria mil não, no... Na fruta mil Ah, tá, que susto, véi Cara, agora que pra mim fica, tipo, muito mais fácil de... De upar, porque eu dou muito dano Ah, mas que saco É um tapinha morro Cara, a única coisa que é ruim da... Da... de gelo Que eu acho que faz ela talvez ficar um pouquinho pra trás da... Da Light É o... É o famoso... A famosa locomoção, tá ligado? Aham É, então Tipo, a de gelo é boa porque dá pra andar na água Mas a Light é a fruta mais rápida do jogo, né? Então Já é boladona, fi A Lightzinha, ela é bonitinha João, pra me destruir um bichinho desse aqui Eu tô demorando dois anos e meio Ah, mas não é mal Nossa, tomei que errou o negócio Mas tu não consegue destruir ele sozinho, doido? Ah, tô batendo ele aqui Tá quase morrendo, fi Vai ficar aí até no que vem Ele aqui, ó Nossa, mano, vacilei ali, hein? É Mas esse boss foi relativamente de boa de destruir, né? Ah, já teve mais difícil, hein? Ah, é que também, mano A Ice, pra mim, é tipo assim É a... É a minha fruta mais forte É É, isso pode ter ajudado, querendo ou não, também, hein? Pode ter ajudado? Ajudou, mano Dando dessa bichigaiada aqui, véia Nossa senhora Aí, matei um sozinho, João Aê, moleque dude Boa, papira Eu fui capaz de superar meus meios Você tá onde agora? Eu tô aqui um pouquinho mais pra frente, pô Já consegui ir pro segundo level daqui É verdade, isso aqui em cima Ó o Joãozinho lá, só batalhando Aí Cara, a única diferença é que a minha logia aqui não tá funcionando Mas tudo bem, acho que daqui a pouco ela começa a pronunciar E aí tá tudo certo Deixa eu ver qual que é o outro level aqui já Porque depois daqui, Tufi, que sabe pra onde eu vou? Pra onde você vai? Novo mundo? Pra fonte Não, vou lá pro melhor Nossa, a fonte é boladona É só uns personagens de seis senhas de vida lá É Mas agora, Tufi, que eu quero fazer uma coisa que o pessoal já tinha falado pra que eu fizesse já faz algum tempo Tem algumas coisas que eu preciso fazer, como tipo assim, trocar o estilo de luta Mas não vai ser essa a minha prioridade O que eu quero fazer é ir pra Marine Forge Tá aqui na frente? Cara, será que compensa pegar um barco? Quando você desceu lá embaixo? Tô caindo também Eu tô indo correndinho aqui, deslizando no gelo Ah, é só porque eu não posso Ah, mas você pode voar, né? Dizem que quando você desperta a fruta, mano O gelo consegue ser a mobilidade mais rápida do jogo Agora, se é verdade, já outros 500? Porque eu não sei É Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta Agora que eu tô no level 100 Eu posso ir pra outra ilha, não posso? Pode O seu level aí é na ilha do gelo Agora eu tô no do gelo? Aham Ah, moleque dode, gostei Gostou? Ih, tu fica relaxa Ainda tem muita coisa pra você passar nessa sua vidinha ainda Eu tô aqui na fonte já, te esperando Cadê você? É Não, eu não vou pra fonte Eu vou pra Marine Forge Ah, beleza Marine Forge Eu falei pra você Tô fazendo uma viagem aqui, dois anos e meio Nossa, quem tá fazendo uma viagem dois anos e meio sou eu Eu devia ter ido de... Eu escutei você em algum lugar Eu devia ter ido de barco Até eu chegar aí É Trampinho, trampinho mesmo Tô aqui correndo lá Pô Bom, vejo uma pequena luz no fim do túnel Estou chegando Caramba, nunca mais Tenho essa ideia de ir apenas com o gelo Porque não rola Não vai Com o gelinho demora mesmo, filho Coisa absurda Bom, mas tutuzinho, tutuzão Oi Você já fez isso porque a gente acabou fazendo isso porque o pessoal disse pra gente fazer Mas agora chegou a minha hora de fazer Eu tô aqui em Marine Fortress Já cheguei Agora eu preciso subir, né? Só que me falta estamina Lhe falta ódio Não, falta estamina mesmo Ah, e ódio, João Paulo Ódio não falta não, falta estamina Bom, aqui nessa torre que eu entrei, que vocês viram Tem essa passagem secreta que a gente vem aqui pra dentro E nós compramos a capa em preta Ah Ah, é o negócio da capa Sim, que ela, mano, vocês já podem ver que ela já aumentou 100 de vida ali Aumenta 100 de estamina Tipo assim É uma capa bem basiquinha Eu sei que tem mais É... Nossa, eu não tô conseguindo subir no negócio Eu sei que tem capas bem melhores Então, mano, comentem aí quais as capas que vocês acham que eu devo pegar E, mano, se eu tiver muita sorte Eu consigo pegar a capa desse boss que fica aqui, ó Falando nisso, deixa eu derrotar ele Ele é level 130 Vai ser facinho Facinho, hein, fi? Matei Já matou o boss? Matei E eu não ganhei porcaria nenhuma, véi Aff Nossa, fiquei triste agora, hein? Tava esperando alguma coisa, hein? Mas isso tá bom, né? Tá certo Ah, tem como eu desativar e ativar, ó É exatamente isso que ela faz Ela me dá um pouquinho de estamina Um pouquinho de vida Mas tá tudo certo Olha como a minha recompensa Cinco mil Que recompensa mais Borocochô Mano, eu mato aqui com um hit Três hitão eu mato Da metade de XP que eu ganharia lá em cima Pois bem, mano Tamo evoluindo Tamo chegando longe Tamo concluindo A cada dia que passa Tamo dando mais um passo avante Mais um passo à frente E, cara É... Agora que a gente tem, né? Agora que a fruta aí, né? Colou pro nosso lado Vamos continuar por enquanto Quando a Ice Vamos ver o que nos espera Vamos ver se a fruta aleatória Nos aguarda algo mais impressionante Mas é isso Galera, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, like pra fortalecer a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau